Mais uma fuga em uma unidade de internação do DF. Dessa vez foi em São Sebastião. Pelo menos seis internos tentaram escapar hoje pela manhã. De acordo com a polícia, quatro adolescentes chegaram a deixar a unidade e outros dois ficaram na guarita. Estavam impedindo os servidores de entrar. A situação já foi resolvida e todos os menores já estão de volta ao local. No sábado, no recanto das Emas, um outro registro de fuga. Um jovem fugiu pelo portão da frente depois de trocar de roupa com o visitante. Ele ainda não foi recapturado. Os dois casos estão sendo investigados pela Secretaria da Criança. Agora é claro que há um problema nesse centro de internação. É, e é estranho, né? Muito estranho. Mas a gente verifica que essa tentativa de fuga, também a tentativa de impedir que os funcionários entrassem e tal, é uma tentativa, na verdade, de assumir o controle do centro de internação. Embora menores, é preciso ficar de olho, porque são delinquentes. São projetos de bandidos nos quais devemos ficar com os olhos bem atentos. Susto na Feira dos Goianos, em Taguatinga. Doze lojas foram interditadas pela Defesa Civil, depois do local pegar fogo nesta madrugada. Veja só. Os feirantes pareciam não acreditar na cena que viam. Toda a mercadoria foi queimada. Até as estruturas de ferro derreteram. O incêndio começou na madrugada de terça-feira. O fogo se alastrou rapidamente. Os bombeiros levaram duas horas para apagar as chamas. Nós fomos acionados. O primeiro quartel a chegar aqui no local foi o quartel de Ceilândia, que começou a fazer o combate, principalmente pelos flancos, para resfriar as paredes das lojas ao lado, para evitar que esse fogo se alastrasse tão rapidamente como se alastrou nessas doze primeiras lojas. Nós utilizamos aqui seis viaturas de água e 53 homens diretamente ligados ao combate. O incêndio foi na Feira dos Goianos, na QI 13 da Avenida Hélio Prates, em Taguatinga. Esta comerciante havia renovado o estoque recentemente e perdeu tudo. Foi um desespero, né? Você não imagina. Eu cheguei aqui e imaginei que tinha sido pouco fogo. Mas quando eu estava chegando, que eu vi um monte de bombeiros, eu achei assim, que já imaginava que era a coisa mais feia. Das 950 lojas da feira, 12 foram completamente destruídas pelo fogo. Por causa do risco de desabamento das estruturas, elas permanecem interditadas por tempo indeterminado. Essas áreas, elas ficarão isoladas por tapume para o trabalho de um engenheiro responsável, no sentido de trocar algumas ferragens, rever fiações elétricas, tubulações de água. Essa parte afetada demora mais um pouco e será isolada. Então, o prazo de retorno à normalidade depende da ação direta de recuperação da equipe indicada pelo engenheiro. Por causa do horário, não havia ninguém na feira. O laudo com as causas do incêndio deve ficar pronto em 30 dias. E mais uma tentativa de roubo a caixa eletrônico em Ceilândia. E não é notícia repetida. Ontem nós mostramos a ação sem sucesso dos ladrões. Durante essa madrugada, assaltantes tentaram novamente explodir caixas eletrônicos. A polícia militar informou que dois homens invadiram o Banco Regional de Brasília por volta das 4 horas da manhã. Eles quebraram a porta e desmontaram parte de um terminal para tentar colocar a bomba. O batalhão de operações especiais verificou todos os terminais, mas não encontrou nenhum explosivo. A polícia acredita que os ladrões viram uma viatura que fazia a ronda e fugiram antes de colocar a bomba. Mas eles continuam atuando. Você está vendo como é importante a presença da polícia. E foi uma coisa lotérica. De repente apareceu uma viatura e eles vazaram. Mas essa não é a regra. A regra é a cidade sem nenhum tipo de policiamento, sobretudo no período noturno. Agora, esses bandidos podiam deixar em paz o BRB. Os últimos assaltos ou tentativas de arrombamento é só em caixa de BRB. Vamos procurar outra freguesia. E agora vamos falar sobre a criança de 6 anos, baleada por um policial civil em uma briga de trânsito. Depois de 18 dias internado, finalmente o menino teve alta da UTI. Mas ele continua internado em um hospital particular da Asa Norte, sem previsão de alta. O último boletim médico do hospital que o menino está internado revela que ele segue para um quadro clínico estável. Agora, a criança foi liberada para continuar o tratamento no quarto da unidade. Desde o dia 6 de janeiro, ele está no hospital da Asa Norte. Ele foi baleado por um policial civil do DF, que não teria gostado de uma ultrapassagem feita pelo carro da família. E por isso, começou a atirar. A confusão foi na BR-070, que liga Brasília a Pirinópolis. Ao perceber que tinha acertado o garoto, Silvio fugiu, mas foi preso minutos depois. Na semana passada, o policial foi denunciado pelo Ministério Público de Goiás por três tentativas de homicídio duplamente qualificadas. A promotoria alega que Silvio Moreira tentou matar por motivo fútil e não deu aos passageiros chance de se defender. Ele segue preso em Goiânia. Esse é um caso que chocou toda a população aqui no DF. É, e é para chocar mesmo, né? Um sujeito como esse não pode andar por aí a solto e muito menos armado, né? Tem gente que é assim, né? Que se sente desrespeitado, insultado, quando é ultrapassado no trânsito. E aí fica com raiva. Às vezes até tentam dificultar a ultrapassagem. E até como aconteceu com esse sujeito aí, abrem fogo contra o outro veículo e, como se viu, ferindo uma criança. Tomara que esse sujeito permaneça em cana durante muito tempo. E o estudo revela que quase 34% das pessoas que vão sacar o dinheiro das contas inativas do FGTS pretendem usar o dinheiro para quitar dívidas. E quase 45% vão aplicar o recurso em outro investimento. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado. Tem que ficar de olho porque tem dinheiro que pode ser liberado, né, Renata? Exatamente. Então, a partir de março, Rodrigo, cerca de 10 milhões de brasileiros vão ter aí esse direito de sacar o dinheiro que está em contas inativas do FGTS. O que isso significa? Dinheiro de trabalhos anteriores, de empregos anteriores. Mas é óbvio que a gente está falando do setor formal, com carteira assinada. Então, o governo espera aí que algo em torno de 30 bilhões de reais sejam injetados na economia. No primeiro momento, a expectativa do governo, e obviamente que ainda é, é que as pessoas usem esse dinheiro prioritariamente para pagar dívidas. Dívidas com cartão de crédito, cheque especial. A gente sabe que os juros são estratosféricos, digamos assim, altíssimos. Então, o ideal é exatamente a pessoa fazer isso. Pegar esse dinheiro. Muitas pessoas vão receber uma quantia pequena, digamos assim. Mas ainda que seja pequena, Rodrigo, a principal recomendação é, se estiver devendo toda e qualquer dívida, tente quitar essa dívida. Se o dinheiro não for suficiente para você quitar, sanar toda essa dívida, pelo menos inicie um processo de negociação ou renegociação. Por exemplo, quem está devendo aí, por exemplo, cheque especial. Entrar em contato com o banco, falar assim, ó, eu tenho, sei lá, não tenho o valor total, mas eu tenho parte desse dinheiro. Iniciar esse processo de renegociação. Até porque, Rodrigo, ficar devendo, acima de tudo, cheque especial, que a gente está falando de aí, algo em torno de juros de mais de 312% ao ano, cartão de crédito, mais de 450% ao ano. Então, realmente, é um juro que praticamente ali não acaba nunca, se você não iniciar esse processo de quitação dessas dívidas. Então, realmente, a recomendação é exatamente essa. Quem estiver devendo, pegue esse dinheiro para quitar essas dívidas. Aí, sim, pode pensar em poupar, que é sempre importante, em gastar mais também, mas a prioridade, realmente, é tentar quitar, zerar essas dívidas. Rodrigo. Obrigado, Renata. Informações importantes. É um recurso que vai entrar aí na economia. Pois é, olha, é o seguinte. O governo, que já nos impõe uma das maiores cargas tributárias do planeta, vive metendo a mão no nosso bolso, né? Então, assim, se tem um dinheiro que é nosso, que está lá em poder do governo, tira dele antes que ele utilize, antes que ele use esse dinheiro que é seu. E, de preferência, se for esse o caso, se for essa a sua necessidade, pague contas. Afinal de contas, a alegria de pobre é pagar dívida. E, a seguir, o Ministério Público denuncia suspeito de comandar estupro coletivo de menina de 11 anos. O Grande Cidade volta já.